Vamos escutar agora então a fala do presidente Lula. Eu quero, primeiro, cumprimentar a minha querida companheira Janja, cumprimentar a nossa querida Luau, cumprimentar o meu querido vice-presidente da República, Gerardo Alckmin, e cumprimentar um homem que tem muito a ver com a consolidação do processo democrático brasileiro, que é o presidente José Sarney. Quero cumprimentar os ministros e as ministras da Suprema Corte, quero cumprimentar os senadores e as senadoras aqui presentes, os deputados e as deputadas, quero cumprimentar os ministros de Estado do Brasil e as ministras que estão aqui, quero cumprimentar especialmente o nosso querido, mais novo, ministro da Suprema Corte, o Flávio Dino, que já está com cara de ministro da Suprema Corte aqui na minha frente. É um dia muito especial para quem gosta, para quem ama e para quem pratica a democracia. Eu digo sempre que a democracia é um exercício que cada um de nós tem que fazer todo santo dia, a partir do nosso convívio familiar, para a gente poder viver em paz e ter uma vida tranquila. Eu quero saudar todos os brasileiros e as brasileiras que se colocaram acima das divergências para dizer um eloquente não ao fascismo, porque somente na democracia as divergências podem coexistir com a paz. Quero fazer uma saudação especial a todos e todas que no dia seguinte à tentativa do golpe caminharam de braços dados do Palácio do Planalto até a Suprema Corte em defesa da democracia. Nunca uma caminhada tão curta teve tanto significado na história do nosso país. A coragem de parlamentares, governadores e governadoras, ministros e ministras da Suprema Corte, ministros e ministras de Estado, militares legalistas e, sobretudo, da maioria do povo brasileiro, garantiu que nós estivéssemos aqui hoje celebrando a vitória da democracia sobre autoritarismo.